Quando eu te vi foi como um sonho Teu sorriso iluminou meu mundo E desde então meu coração não para Você chegou pra fazer a vida mais clara É como um sol que brilha forte no céu Uma melodia que acalma o meu viver Teu abraço é a paz que eu sempre quis E eu me sinto o homem mais feliz Maravilhosa, teu jeito me fascina Teu olhar é a luz da minha vida Maravilhosa, eu só quero estar contigo Teu amor é o presente que eu sempre quis Nos teus braços eu encontro o meu lar Teus beijos são a razão do meu sonhar Cada dia é uma nova canção Que eu canto pra você Do fundo do coração É como um sol que brilha forte no céu Uma melodia que acalma o meu viver Teu abraço é a paz que eu sempre quis E eu me sinto o homem mais feliz Maravilhosa, teu jeito me fascina Teu olhar é a luz da minha vida Maravilhosa, eu só quero estar contigo Teu amor é o presente que eu sempre quis Maravilhosa, eu só quero estar contigo Teu amor é o presente que eu sempre quis Cada dia é uma nova canção Que eu canto pra você Maravilhosa, eu só quero estar contigo Teu amor é o presente que eu sempre quis O fundo do coração Maravilhosa, eu só quero estar contigo Teu amor é o presente que eu sempre quis